O Brasil vai conceder visto de residência permanente a refugiados de Angola e da Libéria que já vivem aqui no país. A decisão é do Ministério da Justiça. O refúgio concedido vai ser cessado e transformado em residência permanente porque Angola e Libéria alcançaram a paz após vários anos de conflitos civis. Se tratam de pessoas que já estão no país há quase 10 anos, integradas à nossa sociedade, já contribuem para o nosso desenvolvimento e, portanto, já até atendem os requisitos básicos para se tornarem residentes permanentes. Este angolano veio para o Brasil estudar. Cursa a Faculdade de Relações Internacionais na Universidade de Brasília. Em 2009, conseguiu o visto permanente e hoje trabalha como professor do ensino fundamental. Ele não está na condição de refugiado, mas acredita que a medida vai ajudar a muitos estrangeiros na conquista de um lugar definitivo para viver. Eu vi e convivi com refugiados em Angola, que saiam de outras províncias, iam para Angola, para Luanda, desculpa. É uma situação terrível. Eu não tive necessidade disso, mas tem pessoas que têm necessidade, sim, de serem acolhidas, de serem uma residência, né? Porque saem de condições muito precárias. Os refugiados atingidos pela medida do Ministério da Justiça poderão requerer, junto à Polícia Federal, a residência permanente, desde que morem no país há pelo menos quatro anos como refugiados, sejam profissionais contratados por instituição brasileira, tenham capacitação reconhecida ou negócio com capital próprio. A ideia é de que seja um movimento totalmente simplificado, sem maiores burocracias. Cada um receberá em sua residência uma comunicação individualizada e, a partir dessa notificação, ele terá 90 dias para se apresentar à Polícia Federal. De acordo com dados do Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça, São 4.650 refugiados vivendo no país, reconhecidos pelo governo brasileiro. A maioria é de origem africana. Os angolanos formam o maior grupo.